Você que tá cansado de olhar a parede da sua casa, eu tenho uma solução pra você. Aí você vai dizer assim, ah, mas essa solução deve custar muito caro. Não, gente, super barato. Acredite que com R$ 7,60 você pode estar mudando totalmente o visual da sua casa na parte interna por metro quadrado. Então faz as contas. Vê a sala como é que tá, vê o quarto como é que tá. Que tal aplicar quartzo, SG quartzo? Olha, esse material aqui que você encontra nesse lugar que tá fazendo R$ 7,60 o metro quadrado colocado pra você na área interna. Tanto que os claros, esses tons claros é indicado pra área interna da sua casa. O hall, a sala, a copa, você pode colocar o quarto também. Agora pra área externa, além dos claros, você tem mais opções que tá aqui, olha, que a gente vai mostrar pra você. Todo esse leque de cores aqui pra você formar desenhos. Se você quiser fazer uma cor só na fachada da sua casa, pode fazer também. Se não, você pode formar desenhos também. Agora na área externa, olha quanto você vai pagar, R$ 8,50. É fácil de aplicar, é duradouro, é lavável, evita rachadura, infiltração, quer dizer, uma beleza esse material. E o mínimo que eles vão aplicar pra você é 50 metros quadrados. Então faz as contas. E dependendo do valor, ele vai facilitar em até quatro vezes pra você. Vai ficar de visual novo, com material super legal aí na sua casa, duradouro e ainda por cima lavável. Você pode limpar a hora que você quiser. De segunda a sexta, às 8h, às 18h. Sábado, às 8h, às 14h, na rua Cantagalo, 1974, no Tatuapé. O telefone deles, ligue, peça o orçamentista no local sem compromisso, pra tirar as medidas, pra você ver as opções que você tem pra deixar a sua casa bem bonita, tanto na parte interna como na parte externa. O telefone que você vai ligar e solicitar no orçamentista no local é o 295-1995. O 295-1995 é o telefone da SG4.